Olá, Unias, boa tarde a todos que acompanham a programação da RBA, especialmente o Barra Pesada. Estamos aqui na Praça Céu para falar com a Secretária de Cultura, Josi Melo. Josi, fala pra gente um resumo do que ocorreu nessa reunião de fundamental importância e basicamente o objetivo dessa reunião. Boa tarde. O objetivo da nossa reunião é o alinhamento com nossos projetos sociais do nosso município. Nós temos projetos que são desenvolvidos há 10 anos, como o projeto da professora Ana Cláudia, o projeto do professor Armando, pessoas que vêm da militância esportiva, trazendo na bagagem uma contribuição muito grande para o nosso município, através do resgate dos nossos jovens e o esporte tem proporcionado isso. E esses projetos têm nos mostrado que nós precisamos abraçar de fato, como poder público, como entidade, cada projeto e dar as mãos para que esses projetos se tornem multiplicadores dentro da nossa sociedade brevense. Quero muito frisar aqui o quanto é importante essa parceria, o quanto é importante esse olhar do poder público para esses projetos, o quanto é importante essas políticas públicas serem feitas através dessas entidades que vêm desenvolvendo esse resgate dentro da nossa sociedade. É uma contribuição que muitas das vezes, para muitas pessoas, é mínimo, mas para esses jovens é de grandiosidade essa contribuição. Essa abertura, trazer esses jovens para dentro dos projetos, com uma ocupação para que eles estejam inseridos e saiam da ociosidade, é muito gratificante, porque além de transformar grandes atletas, estarão saindo ali grandes cidadãos. Então a gente quer muito isso. Enquanto secretaria, o nosso papel é atender a comunidade, o nosso papel é trabalhar para a nossa comunidade brevense e trabalhar sempre com o pé no chão, com a permissão de Deus, para que nós possamos fazer um trabalho realmente igualitário dentro da nossa comunidade. Quero muito agradecer ao nosso prefeito, o Xarelão, ao nosso vice-prefeito, o Sr. Viana, que sempre tem abraçado toda e qualquer demanda que nós estamos levando até o conhecimento e eles estão nos permitindo trabalhar e trabalhar de uma forma mais ampla dentro da nossa comunidade brevense. E deixar sempre uma mensagem para a comunidade que busque a Secretaria de Cultura, que busque a divisão de esporte, que busque esse diálogo, porque nós estamos aqui para isso, para orientar como se capita recurso, para buscar essa parceria de levar todo esse conhecimento para a nossa comunidade brevense. Agradecer a vocês pelo meio de comunicação, que sempre tem nos permitido levar o nosso trabalho até a comunidade e dizer de que forma nós estamos realizando cada trabalho dentro de cada segmento. e aí Obrigado.